E aí galera, beleza? Aqui é o Zap com o F2 de hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo aqui é um vídeo de como criar um servidor Netware aí em menos de 5 ou 10 minutos Quero avisar pra vocês que esse vídeo é... você vai ter que comprar, falar a verdade Porque infelizmente não tem como você criar um servidor do zero realmente em menos de 5 ou 3 minutos Só se você for um pré-configurador, um pré-desenvolvedor já um pouco mais profissional Mas nessa área aqui a gente tá falando com algumas pessoas que não sabem fazer servidores Netware Beleza? Então esse vídeo é mais pra essas pessoas aí que a gente tá oferecendo já a solução pra você do outro lado Mas claramente antes de tudo vamos fazer aquela nossa propaganda maravilhosa da... não, mentira Da Premium Hosting, link na descrição, a melhor e nova empresa de hospedagem em Minecraft Pra vocês terem ideia, o servidor de um giga tá valendo por 9 reais, o de dois tá valendo por 18 Deixa eu ver se é 18 mesmo 18 de 3 tá valendo por 27, o de 4 tá valendo por 37 E claramente o maior de 16 giga tá valendo por 144 reais Link na descrição, a maior empresa, a melhor empresa no caso de hospedagem da comunidade de Minecraft Link na descrição e claramente entra no grupo do Zapcraft, link na descrição Mas como eu vou botando aqui a falar sobre o vídeo Galerinha, é o seguinte, esse vídeo aqui é uma propaganda, beleza? É uma propaganda pra aquela pessoa que quer fazer um servidor network rápido, básico, tá? Então pra você do outro lado que tá sofrendo ataque hack Seu servidor tá sendo derrubado e por aí vai Venha pra Prime Por quê? Eu vou explicar bem detalhadamente nesse vídeo aqui pra todo mundo poder entender, tá? E não, isso aqui não é uma mentira, tá? Isso realmente é verdade É possível criar um servidor bug de cor Todo configurado, já todo protegido em menos de 5 minutos É menos de 5 minutos eu posso, com certeza Ah tá, eu quero avisar também que eu tô com a participação do Lucas Lucas, dá um oi aí, vai Valeu, filha da puta Nossa, desgraçado Salve Então, galera, esse vídeo aqui, como eu falei Então vamos explicar aqui a base, né, o Lucas Se eu esquecer de uma coisa, o Lucas vai me corrigir aqui nessa parte aqui, beleza? Beleza Então vamos lá Bom, pessoal, é o seguinte É, eu vou primeiro Claramente eu vou mostrar o combo pra vocês Então com certeza muitos de vocês vão se interessar no combo E logo em seguida eu vou mostrar o servidor já pré-configurado, já online E a gente vai mostrar as configurações dele e vamos falar quais são as vantagens Beleza? Vamos lá Bom, primeiramente eu vou copiar aqui o link, né Que o menino aqui fez, tá? E vamos lá Vamos apertar a ENT e vamos Aqui Vocês podem perceber que esse aqui é o combo da Premium Hosting, né? Host É, temos o plano de 5, 8, 16, 12, desculpa, 12, 16 Que é o seguinte Vamos explicar por parte Se você compra um plano de 5GB Você vai receber 5GB de memória RAM Pré-configurado Quando a gente fala pré-configurado, pessoal É o C2 já vai vir, como eu posso dizer pra vocês Ele já vai vir pré-configurado, já com sistema de anti-hack Como também com o fulano, alguns IPs pra ninguém conseguir fazer conexão direta Tanto no seu lobby, como também no seu bug de cor E já quero avisar pra vocês que nenhuma empresa de hospedagem Minecraft oferece isso pra vocês Como também a gente já vai colocar um anti-bot E já vamos colocar um sistema de anti-crasp também Lá dentro do sistema de vocês, tá? Pack de proteção Hã? Pack de proteção É, isso Tá E... E já quero avisar uma coisa pra vocês É o seguinte, pessoal Eu não tô dizendo que o servidor já vai vir todo Tá assim, todo pronto Não, não Ao contrário Ele só vai vir com os plugins já configurado Já com a proteção Já com o sistema como o fulano de IP, etc E você, do outro lado, vai enviar o seu servidor E pronto Eu tô dizendo desse tipo, beleza? O que você vai fazer com a configuração Isso é com vocês, tá bom? Então, aqui nós temos planos de 5, 8, 12 e 16 São planos que dá pra rodar um servidor de boa Esse plano de 5, você consegue criar 3 servidores Um bug de core, um lobby e um... Deixa eu ver... E um qualquer um Se você quiser criar um aqui, você cria Nós temos o plano de 8 Que você vai gastar só 70 reais É a mesma coisa que vai vir E claramente você vai poder dividir isso aqui em 4 No caso, como é? Bug de core, lobby e os outros servidores Você divide como kit PVP ou facção Esse aqui é o de 12 Que esse aqui dá pra dividir Deixa eu ver aqui Esse aqui dá pra dividir em 5, tá? 5 e 6 E esse aqui nós temos o de 16 Que deve estar por 139 reais Então, você pode perceber Claramente, eu já vou avisar pra vocês também Que isso aqui já tá com desconto, tá bom? Então, já tô avisando que isso aqui Já tá com desconto Pra vocês terem ideia E as pessoas... Ah, vamos dar... Não, já tá com desconto, tá bom? Então, e agora Claramente, eu tô falando aqui, né? Ah, mas será que já vai vir pré-configurado mesmo? Vai! E eu vou mostrar pra vocês agora Pra vocês terem ideia Nesse exato momento Eu vou sair aqui no meu servidor No meu servidor não Vou sair no meu servidor E esse aqui é o bug de core Vou logo avisar, tá? Clicando aqui no bug de core Vamos entrar no servidor E automaticamente Eu já estou no rank up Sim Esse aqui é o rank up E agora eu vou lá no lobby Vamos lá Opa Escova Barra serve Vamos colocar lá no lobby Vamos pro lobby Nesse exato momento Agora eu estou no lobby Vocês podem perceber Que o servidor já está funcionando Ele já vai vir pré-configurado, tá? E já vou logo avisando pra vocês também Que é o seguinte, tá? Se você do outro lado quiser contratar Esse combo, tá? Ele vai desativar Esse coisinha aqui Do select, tá? De você colocar barra serve E vai ser desativado A gente vai colocar outro plug lá dentro E isso é com vocês, tá bom? Então eu já estou avisando também logo, né? Você pode perceber Eu estou no lobby E agora eu vou pro Praticamente Vou lá no rank up Que eu já estava lá, né? Vocês podem perceber E agora com certeza Vocês vão falar Ah, mas a Minecraft 2 já está protegido? Já Vou mostrar também pra vocês O IP que a gente está utilizando Que é esse IP aqui E antes que vocês tentem entrar Não vai funcionar O servidor não vai estar mais online Então sim O servidor não vai estar mais online E aqui eu vou mostrar pra vocês Claramente o servidor Que a gente está utilizando, tá? Vocês podem perceber Que aqui vai ter o nome do bug de cor Nesse nome do bug de cor Aqui você vai ter o nome Do seu servidor, tá? E aqui Olha como é interessante Esse painel pinteiro Aqui vai ter o daimo Que está rodando, tá? Aqui vai ter a conexão No caso o IP da nossa máquina E aqui vai ter a memória Que no caso o servidor Olha só O servidor está rodando Com 512 O bug de cor, tá? E só está puxando 132 Então você pode ter ideia De quanto de que o servidor Vai necessariamente puxar Aqui temos a CPU Você pode perceber E aqui é o disco A gente colocou um disco fraco Realmente Pra criar um vídeo É a mesma coisa Aqui no lobby Aqui a gente colocou 1GB no lobby Aqui é a CPU Que ele está puxando E aqui é o disco Que ele está utilizando Você pode perceber Que o nosso lobby Não tem nenhuma configuração Temporalmente E aqui é a mesma coisa No Ranking Up É a mesma coisa E o mesmo procedimento Mas a diferença Que vocês vão perceber É que ele não Esses servidores aqui Não estão utilizando O IP da máquina Por quê? Eu vou explicar pra vocês agora É o seguinte Não sei se vocês sabem Mas pra hacker As servidores O cara precisa ter acesso Ao IP do seu lobby Nesse caso Se o cara tem acesso A esse IP aqui Do seu lobby Com essa porta O cara vai conseguir Hackear Vou mostrar a vocês Na prática É o seguinte Eu vou colocar aqui E vamos colocar 299 Beleza Então esse aqui Oficialmente É o IP na máquina Você pode perceber Do lobby Aqui está informando Que está online Eu vou concluir E vamos verificar Se por acaso ele vai aparecer Você pode perceber Que nenhuma empresa Que nenhuma empresa de hospedagem Vai dar uma melhorada E claramente Tem umas configurações Aqui que claramente Vocês vão poder Configurar Mexer E por aí vai Vou repetir novamente Pra não ter nem problema Aqui na nossa Na nossa Nosso vídeo Vocês vão ter 100% da série Do seu filezinho Vocês vão poder Mexer O que bem quiser A única coisa Que vocês vão ter que fazer Que eu estou dizendo Aqui pra vocês Tranquilamente É vocês mexerem Na área do Como eu posso dizer Aqui pra vocês É mexerem mais Na área das configurações Do seu servidor E enviar os mapas E os plugins É isso Você pode perceber Aqui ó Tá vendo ó Então isso aqui Já está todo protegidinho E mano Vai ser muito difícil A galera Hackear seu servidor Beleza Então Dado esses avisos Não maré que vocês tenham gostado Eu acho que eu passei todas Ah tá Só pra finalizar mesmo Com certeza A galera vai perguntar Como compra Esse combo Da nossa empresa Bom nesse caso Estarei passando a bola Para o Lucas Lucas Como a gente compra Esse combo Para a galera Ter acesso É muito simples Vocês vão Irão Na verdade Acessar o nosso Discord Que vai estar Na descrição E vão abrir Um ticket lá Com isso Vocês falam Que estão interessados Em adquirir É O combo E aí A gente vai dar toda a base Toda a explicação Vamos passar preço Que no caso Vai ser esses preços Ah Aí vocês já vão ter a base De tudo De acordo com o vídeo E já vai ter lá No ticket A explicação Dos nossos técnicos Ou até De nós mesmos Que vamos explicar E aproveitando também Só pra Finalizar Aqui nossas informações Eu vou mostrar aqui O painel do nosso cliente Que com certeza O Lucas Até tá Pra usar Pra mostrar O nosso painel Dos clientes Deixa eu entrar aqui É o seguinte Depois Olha só Vocês vão ter que fazer A seguinte coisa Tá Você vai criar uma conta Aqui no nosso painel Tá Um painel bem simples Falar a verdade Quando você criar uma conta Você vai fazer uma recarga Tá Que é uma recarga Que a gente vai pedir Pra você fazer Você vai aqui em recarga Vai escolher a forma de pagamento No caso Você vai colocar aqui o valor Nesse caso Você vai se calcular Com o valor do budget No caso Se por acaso É 45 Você vai colocar aqui Ó 45 Deixa eu colocar 45 Se por acaso Eu vou fazer 70 70 aqui também É 150 150 Você vai ter que colocar Dessa forma E claramente Você vai solher A forma de pagamento Ah Mas o pagamento PagSeguro Tá valendo Galera A gente logo logo Vai adicionar o PagSeguro E falar a verdade Por motivo de proteção A gente não vai liberar Mas logo logo Daqui uns 2, 3 dias A gente provavelmente Vai liberar Vocês vão clicar agora Em mercado pago E quando vocês Clicarem em mercado pago Vocês vão confirmar Vocês vão escolher Qual é a forma de pagamento Lembrando que eles aceitam O cartão de crédito Pagamento Pelo Isso aqui é praticamente Boleto Isso aqui Loteria no caso E aqui nós temos Boleto Que você imprime Boleto e paga Eu vou avisar Para vocês Que o boleto Ele até informa Aqui O pagamento Será aprovado Em 1 ou 2 dias Eles mesmos Estão avisando Aqui para vocês Então Isso aqui É deles Não é mais com a gente Mas depois que você Faz o pagamento Pelo boleto A gente vai receber E a gente vai liberar Quando a gente Liberar o pagamento Para vocês Vai aparecer aqui A recarga Você vai notificar A nossa moderação E quando notificar A nossa moderação Vai ter todas as informações Aqui Você pode perceber Aqui Abre detalhe E aqui vai ter Todas as informações Detalhes Olha só Como o Bojik 8GB Nós temos todas as informações Dados do painel Aqui no caso Nós temos a cena No caso Nem adianta vocês entrarem Que não vai conseguir entrar Vou avisar E o ciclo mensal E claramente Aqui quando vocês voltarem Para o inicial Vocês vão clicar em Painel de controle E vocês já vão ser Direcionados Pelo painel Pterodacto E aqui nós temos O pack de proteção Claramente Que é o nosso pack de proteção Que eu vou fazer logo logo O vídeo sobre a nova atualização dele Beleza Então galera Esse vídeo aqui É um vídeo bem explicativo Realmente Com certeza vai ter pessoas Aí no meu comentário Criticando mesmo Falando coisa Pessoal Eu aconselhei Mais essas críticas Mais lá no meu PV Então por favor Se você tem uma crítica Tanto uma crítica negativa Ou mesmo construtiva Aconselho vocês A entrar no meu PV Que eu realmente Agradeceria E você do outro lado Que tiver alguma dúvida Entra no grupo Zapcraft Beleza Link na descrição E você vai fazer A seguinte coisa Você vai descer aqui Para baixo Você vai clicar aqui E você vai procurar Um grupo da premium Aqui ó Premium E aqui vai ter o grupo Você clica aqui no grupo E você já vai ser Direcionado Para a empresa E você vai poder Falar diretamente Com a gente lá Abrindo o ticket E vou também Aproveitar também Vou mostrar também Nossa empresa Aqui E esse aqui É o grupo da empresa Bem simples mesmo Tem muitas coisas Bem detalhadas Então entra agora Na premium hosting Link na descrição Logo logo Vamos liberar cupom Lá na nossa No coisa Então Lucas Tem alguma coisa Para falar Antes de a gente Acabar o vídeo Nunca estive tão feliz Cara Nossa velho Que belo discurso Que você está falando Caralho Nossa Esse fantástico Premiumhosting.com.br Link na descrição E eu vou terminando O vídeo por aqui Tomara que tenha gostado Tomara que eu deixe Ajudar a galera Aí também Lembrando que o servidor Já vai vir pré configurado É só você enviar Os seus servidores Lá dentro e pronto Seu servidor já era Tá beleza? Eu agradeço Cada um de vocês Ter dado apoio Eu sei ir aí Para a crítica Isso não é uma propaganda É uma propaganda Escarada Mas vamos lá E até mais galera Tchau